Olá, Deus te abençoe! Graças a Deus! Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí nesta sexta-feira, feriado, sexta-feira da paixão. Sim, um bom dia. Para trazer à memória o sacrifício da cruz. Ele esteve, o nosso Senhor, naquela cruz, mas Ele ressuscitou. Ah, que maravilha! Saber que Ele ressuscitou. Ele é o Senhor. Ame o Senhor. Ame Jesus. Fale de Jesus. Viva para Jesus. Desista do que for necessário para andar com Ele. Porque a vida que vale a pena ser vivida é com Cristo. É andar com Ele, que vai dar sentido, que dá sentido a nossa vida. Jesus vale a pena. Ele é o Senhor. A vida sem Cristo é uma vida sem vida. Sem graça. Sem graça. Sem graça. Não tem graça. Porque a graça dá sabor à vida. O favor... É incrível. Eu sou muito grata por conhecer Jesus. Eu agradeço tanto por não ser uma cega. Porque às vezes a gente vê as pessoas quantas cegas crendo em coisas assim que a gente sabe que não podem salvar e que não vão poder abençoá-las. Mas Jesus sim. Ele é a porta. Ele é o caminho. A verdade é a vida. A verdade é Cristo. Vivemos num mundo onde tudo é relativo? Não. Não. Jesus é a verdade. Ele é o caminho. O único caminho. A única fonte de vida. A única porta que leva para o céu. Que conduz a uma vida plena aqui e eterna. É Jesus. Tudo que nós precisamos, nós encontramos em Jesus. Tudo. Tudo. Satisfação interna. Aquela alma que não se preenche com nada. Quando nós abrimos o coração para Jesus. A nossa alma é preenchida. O tamanho, o buraco do nosso coração. Esse vazio. Eu sempre conto que para mim era como se fosse um buraco negro. Eu tinha uma sensação horrível. Horrível. Tanto que eu já contei diversas vezes. Que a minha primeira experiência com o Espírito Santo foi quando eu percebi. Que eu cheguei até a colocar a mão assim no coração. Que eu não era a mesma pessoa. Eu estava bem. Porque eu vivia inquieta. Era uma... Oprimida. Sabe? Uma coisa estranha. Eu não tinha paz. Eu tinha essa sensação que era como se fosse um buraco dentro de mim. Uma escuridão só. E aí eu até coloquei a mão assim. Ah! E ali eu caí de joelhos. Porque eu senti uma paz. Uma segurança. Que eu não conhecia. Uma semana depois. Que eu fui à frente. E recebi o Senhor. Como meu salvador. E eu sempre conto que eu nem queria ir. Alguém que veio. Me pegou pelo braço. Me levou. E eu fui até meio que pisando duro. Mas fui. Olha, a minha situação era como a do Namã. Leprosa da cabeça, aos pés e orgulhosa. Uma lepra daquelas, mas cheia de orgulho. Querendo as coisas do meu jeito. Mas não funciona a vida assim. Não funciona. Eu fiquei com raiva da pessoa que me levou lá. Que era uma amiga da minha mãe. Uma irmã na fé. E a minha mãe lá. Naquela expectativa de que eu fosse. Eu com um filho doente. Diagnosticado. Tinha recebido o diagnóstico de epilepsia. E crise. E crise. E situação financeira. Uma derrota. Eu estava um palito. Que eu nem comia. Assim, magrinha. 49 quilos. Era cabeça e dente só. E não dormia, não comia com aquele problema. E assim, o que eu vou fazer? Insegura. Porque ele tinha crises. E eu, sabe? Não sabia o que fazer. Ele tinha um ano. Meu bebê. Agora, com aquele diagnóstico. Eles falavam tantas coisas. E aí, alguém me puxou e eu fui. E ali, aquele pastor fez a oração. E eu nem estava com meu coração aberto. Mas, uma semana depois, eu percebi que eu não era a mesma pessoa. Eu fui em busca, né? Da cura para o meu filho. Mas, o Senhor curou foi a mim. Porque eu precisava. E eu comecei a trilhar esse caminho com o Senhor. E a conhecê-lo. E quanto mais eu me aproximo dele, mais eu conheço e mais eu o amo. Porque quanto mais você conhece Jesus, mais você se apaixona por ele. Porque ele é bom. Ele é bom. Ele é muito bom. Ele conforta a gente. Ele ampara a gente. Ele ajuda a caminhar. A gente pode perceber o cuidado de um pai. Por isso que ele falou. Vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais o vosso pai que está no céu, não vai dar o que vocês pedirem? Quer dizer, ele deixou claro que ele nos ama muito mais do que nós amamos os nossos filhos. Ele é um bom pai. Ele é o nosso Abba. Comprometa-se com Deus. Como está a sua vida? Sabe, eu já encontrei pessoas tão frustradas. Porque bateram em tantas portas. Mas se recusavam a bater na porta certa. Sabe quando a pessoa se recusa? Ela não quer. Porque ela acha que ela vai perder alguma coisa. É o diabo. Ele só mata, rouba e destrói. Ele conta mentiras. Para as pessoas. Ele quer que as pessoas acreditem. Porque eu sei. Porque eu... Eu não tinha nada mais para perder. Tinha nada. Sabe quando uma pessoa não tem nada? E ainda está lá segurando o quê? Só desgraça. Mas não quer se comprometer com Deus? Porque é como se... Eu fosse perder na minha cabeça alguma coisa que eu nem tinha. Eu não tinha paz. Minha saúde já estava debilitada. Meu filho estava doente. Uma miséria danada. Perdas e perdas. Perdas e perdas. Então... Mas a pessoa fica lá. Segurando o que ela não tem. Não tem nada para segurar. Como que... Ah, eu quero viver a minha vida. Eu não tinha dinheiro para viver. Para comprar nada. Muitas vezes estava faltando comida. Quer dizer... É uma insanidade. Mas... O diabo conta mentiras. Ele é o pai da mentira. E as pessoas acreditam. E aí elas se comprometem com muitas coisas. Mas não se comprometem com Deus. E ficam lá gemendo. E eu fiquei lá gemendo por tanto tempo. Com essa cabeça. Até que esse problema chegou. E eu aceitei ir. Quando eu fui. Eu comecei a trilhar um caminho diferente. Eu vejo pessoas buscando saída até na morte. E não buscam a porta que é Jesus. Se comprometem com as coisas mais estúpidas. E não se comprometem com Jesus. Ei, você se torna aquilo que você se comprometeu. A Bíblia diz assim, ó. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração. Coração sábio. Ensina-nos. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Onde não há visão profética, o povo perece. Diga-me com o que você está comprometido. E eu vou dizer onde você vai estar e como vai estar a sua vida daqui a 20 anos. Nós nos tornamos aquilo que nós nos comprometemos. Exatamente isso. Nos tornamos aquilo que estamos comprometidos. Você está comprometido com o que? Com o que? Talvez, com coisas que estão te fazendo tão mal. Nós temos que fazer essa oração do salmista. Senhor, me ensina a viver os meus dias de maneira que alcance um coração sábio. E sabedoria começa temendo a Deus. Eu tenho que pedir visão porque onde não há visão o povo perece. Quantas pessoas que estão perecendo porque não tem visão? Não tem visão. Não tem visão de Deus. Não tem a visão certa. Tem a visão do mundo, da cultura. De gente que não tem nada para passar. Porque às vezes é o que Jesus falou. E a gente encontra um cego guiando outro cego. Direto a gente encontra. Gente sendo guiada por outro cego. Na multidão dos conselhos, está escrito. Nós encontramos sabedoria. E tem gente que não busca conselho com o sábio. Porque quem anda com o sábio se torna sábio. Está escrito. Busca conselho com gente que não tem sabedoria. Porque o princípio da sabedoria teme a Deus. Eu sempre falo. Ei, se você for se orientar. Busque alguém que conduz a vida com base nesse livro que é a Bíblia. Porque senão você vai... Você vai para o buraco. E eu posso falar assim, porque eu tenho muitas experiências. As minhas e de tantas pessoas. Quantas pessoas que eu já ouvi nessa minha caminhada com Jesus. Que fizeram escolhas terríveis. Porque foram influenciadas. Receberam uma direção, um conselho. Às vezes até dos especialistas. E fizeram assim, loucuras com a vida. Loucuras. Nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito. Porque só assim nós vamos viver cada dia, de forma, alcançar um coração sábio. Viver cada dia no temor do Senhor. Buscando a coisa certa. Com visão. Porque quem não tem visão de Deus, perece. Visão profética. Quando não há visão profética, o povo perece. É a palavra. A visão profética provém da palavra. É você crer no que está escrito. É tão claro isso. Quantos testemunhos eu já trouxe aqui. De pessoas, por exemplo. Que começaram comigo lá nas Céus. Gente, que quando eu cheguei em São Paulo, foi para a igreja. Deu um tempo. A pessoa viveu o que ela tinha que viver, foi embora. Tem uns anos, não sei se uns dois, três anos, que eu até falei. Quantas pessoas que me mandaram mensagens dizendo, bispa. Olha, eu comecei a trilhar esse caminho há dez anos atrás. Ah, foi em 2020. Eu recebi muitas mensagens. De gente que disse para mim, eu comecei em 2010. Aí eu vivi o que eu tinha que viver, eu parei. E a minha vida hoje está assim muito ruim. Porque a Bíblia diz que o segundo estado é pior do que o primeiro. E a pessoa dizia, eu me arrependo tanto. Eu vi gente, eu tenho assistido testemunhos. Eu tenho acompanhado. E gente que estava lá comigo, está vivendo uma vida tão abençoada. Gente que eu conheci. Mas eu parei. Então, você está comprometido com o quê? Com a sua carne? Com as suas vontades? Com o vício? Com alguém? Que não tem direção nenhuma? Você está comprometido com o quê? Você se comprometeu com o quê há 20 anos atrás? Como é que está a sua vida agora? Porque eu me comprometi com Jesus há mais de 30 anos. E eu posso mostrar para você, todo dia, o que ele fez na minha vida. A começar por todas essas curas. Que eu sempre conto aqui no programa. Então, há mais de 30 anos eu me comprometi. Com o Senhor. E eu não perdi nada. O que eu perdi, eu perdi para ele. Que eu ainda contei ontem. Eu desisti de muitas coisas. Para abraçar a vontade dele. E eu não perdi nada. A minha mãe está andando com o Senhor há mais de 40 anos. Bem mais. Ela se comprometeu com ele. E qual o resultado? Desse comprometimento. De se comprometer com Deus. Um casamento que não tinha jeito. Totalmente restaurado. Uma velhice de paz. Deus provendo. Saúde. Energia. Então, eu olho e vejo eles envelhecendo bem. Ela não parece que tem a idade que tem. Eles estão bem. Então, você olha e vê paz. Eu sempre descrevo. Com essa palavra. Paz. Olha só que coisa linda. Uma vida de paz. Sossegada. Terminando os seus dias ali com Jesus em paz. Nenhum deles tem nenhuma doença. Tem coisas da idade. Mas nada assim. Que seja sério. Eles têm autonomia. Mas como que isso aconteceu? Foi do nada? Não. Foi o compromisso assumido lá atrás. Muitas batalhas nós enfrentamos. Ela enfrentou. Mas tivemos vitórias. Então, se comprometer com Deus. Se comprometer com Deus. É a decisão sábia. É a decisão que muda a vida da gente. Por falta de vida. Por falta de vida. Tem tanta gente perecendo. Arruinando com a vida. Fazendo as piores escolher. Se comprometendo. Estão destruindo com a vida. Estão destruindo com a vida. Gente tentando suicídio. Gente tentando suicídio. Gente tentando suicídio. Outro deprimido. Outro não sabe o que faz. Queremos sumir. Jogar tudo para o alto. Filho sendo assassinado. Outro dia. Uma senhora. Disse isso. Bispo eu te ouço há anos. Mas eu nunca quis me comprometer. Porque eu não queria largar. Do meu cigarrinho. Da minha bebida. Dos meus bailinhos. Dos meus namorinhos. Ela disse. Eu sou a senhora. Mas eu não. Ela disse. Bispo até hoje. Eu tenho vergonha de dizer. Porque eu precisei. Ter um filho. Que se envolveu com drogas. Ao invés de eu ir buscar. Não busquei. Eu só pedi oração. Aí ele passou a traficar. E aí foi assassinado por traficantes. E ela disse. Ali o meu mundo caiu. Aí tudo que eu não queria deixar. Ela disse. Eu saia com os rapazes. Eu ia para o baile. Saia com os meninos. Os mais novos. Não queria nem saber. Mas eu queria ouvir. Porque muitas vezes eu estava angustiada. E quando eu te ouvia. Eu me sentia bem. Mas eu não queria me comprometer com Deus. E ela disse. Eu perdi meu filho. O diabo tragou. Porque eu fui chamada muitas vezes. Mas eu não quis me comprometer com Deus. Ela disse. Eu tenho certeza. Ela disse para mim. Que se eu tivesse me comprometido com Deus. Meu filho estaria vivo. Talvez até. Como tantos testemunhos tem aí na igreja. Seria até um obreiro do Senhor. Mas. Eu não quis. Ei. Em nome de Jesus. O Senhor está falando com você. Nesse dia. Tão especial. Olha para Cristo. Se comprometa com Ele. Ele está te chamando. E é agora. Hoje e agora. Você tem hoje e agora. Você não tem ontem. Não tem amanhã. Você tem hoje. Tem agora. Se comprometa com Ele. Ele está te chamando. Você não vai perder nada. Muito pelo contrário. Você vai passar a viver a melhor vida. Uma vida abundante. Porque eu vim para que tenham vida. E a tenham com abundância. Eu encontrei tudo em Jesus. Eu não perdi nada. E o que eu abri mão. Que eu perdi para Ele. Ele me recompensou. Não foi perda. Foi ganho. Porque tudo que você faz para agradar a Deus é ganho. A paz. A alegria. As vitórias. Os milagres. O cuidado. A provisão. O amparo. A proteção. A segurança. Ai. Eu fico aqui horas. Você só vai encontrar em Jesus. Adquira a visão certa. A visão do reino. Ensina-me Senhor a viver. Ensina-nos. A contar os nossos dias de maneira que alcancemos corações sábios. E só dá para viver um dia de cada vez. E para você viver uma vida plena. Todo dia. É temendo a Deus acima de tudo. Como disse o sábio. O essencial. É temer a Deus. Levanta. Abre o coração para Ele. Porque Ele está te chamando. Comprometa-se com Ele. E a sua vida será transformada. Se crer, desejar, quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu oro por cada vida que está comigo. Toca profundamente. Toca, Senhor. Toca profundamente esses corações. Troca corações de pedra por de carne. Vem o Espírito Santo. Vem o Espírito Santo. E fala. Aquilo, Pai. Que ela precisa. O que eu jamais vou atingir. Minhas palavras não são suficientes. Mas o Senhor é aquele que toca lá no íntimo. O Senhor fala. O Senhor mostra. O Senhor convence. É o que está escrito. O Senhor convence do pecado e do juízo. E eu sei que o Senhor está chamando alguém. O Senhor está deixando claro. Venha. Se comprometa comigo. Eu estou te chamando. Eu tenho uma vida plena. Dê ouvidos a minha voz. Ah, Pai. Que ela. Que ela receba. Que ela. Nesse momento. Tenha o coração aberto. Rasgado. E. Deixe entrar. Esse chamado lindo. O Senhor é nosso Abba. E o Senhor está chamando por ela. E está dizendo. Eu te amo. Eu sou seu Pai. Eu quero cuidar de você. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos por oração. Eu consagro tudo. Tomo posse de mudanças. De salvação. De famílias salvas. Corações mudados. Mentes renovadas. Senhor. Que essa pessoa tenha recebido esse conselho acatado. Essa visão. Que ela esteja aberta. E que ela esteja tomando a decisão mais acertada. Que é se comprometer com o Senhor. Porque a vida dela nunca mais vai ser a mesma. Eu abençoo cada um. Eu abençoo os meus amigos semeadores. Esses fiéis semeadores da tua obra. E eu profetizo o dom da riqueza. Da prosperidade. Uma unção de conquista. Peço que o Senhor levante mais semeadores. Derrame essa unção dez vezes mais. E onde esse programa estiver chegando? Que vidas tenham sido tocadas. Salvas. Transformadas. Profundamente. Que tenham se decidido pelo Senhor. Que vidas já tenham se levantado, Pai. E se voltado para Ti. Que a decisão já tenha sido tomada. De se comprometer totalmente com o Senhor. Muito obrigada. Peço a tua bênção. Dou a minha bênção. Agradeço. Amém. 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 Graças a Deus. O número do Descrito Vida é 0, operadora 11. 3, 2, 9, 6, 9, 4, 4, 9. Rua Taquarim, 995, na Moca. É onde nós estamos. É onde eu vou estar domingo, às nove. Domingo de Páscoa. Maravilhoso. Isso em todos os nossos templos. Hoje teremos uma única reunião, às nove. Não teremos mais. Mas estamos aqui. Sempre. Com as nossas portas abertas. Os braços. Para ajudar. Para apoiar. É um prazer. Conta com a gente. E se o Senhor Jesus não voltar. Eu vou continuar aqui falando de vida. E mudança de vida. Bom dia. Amém. 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 Amém.